Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Alcance Mais, e temos como tema hoje habilidade e propósito, um tema bastante relevante, e para nós termos esse bate-papo, nós temos como convidados aqui nessa noite a Angélica Bolt, diaconisa na casa, bióloga, mestre e doutora em genética, temos também a Amira Graçano, jornalista e coordenadora da Escola de Liderança do Governo do Paraná, e o Cris Batiston, líder do Ministério Filhos do Homem e coach, então é uma banca de respeito, porque nós sabemos que realmente esse assunto, ele é um assunto que gera muitas demandas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, em relação a ter um propósito, já conseguir identificar qual é o meu propósito, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver e ter para que o meu propósito aconteça, e o que me chama a atenção é que lá em Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram criadas nele, e nele encontram um propósito, nós precisamos entender que em Deus nós temos um propósito, e talvez esse propósito você dê o nome de destino, algum sentido, vocação, chamado, missão, não importa qual é o nome que nós damos ao propósito, o que é importante nós sabermos é que nós fomos formados, nascemos para cumprir um propósito, então esse é o nosso discurso e o nosso bate-papo dessa noite, e quando nós começamos a falar sobre propósito, eu já quero começar desmistificando algo em relação ao propósito, porque algumas pessoas elas pensam que para cumprir um propósito, ela só vai cumprir esse propósito se ela estiver dentro da igreja, vivendo aí o ministério tempo integral, sendo um pastor de tempo integral, se não for isso ela não vai cumprir o propósito, mas o que nós entendemos é que Deus nos chama para cumprir um dos propósitos nos lugares onde nós estamos inseridos, seja na universidade, seja no nosso trabalho, aonde nós estamos, ali nós precisamos cumprir o propósito, que é fazer a pessoa de Jesus conhecida, que é pregar o evangelho a todas as pessoas que nos cercam, e quando nós falamos de propósito, existem junto a isso as habilidades, e não é pelo fato de eu já saber qual é o meu propósito, de eu ter o meu propósito, que eu não preciso desenvolver o meu propósito através de algumas habilidades, e eu quero chamar atenção, dando como exemplo a vida do Messi e do Cristiano Ronaldo, dois grandes jogadores que tem uma história muito grande no futebol, o Messi é uma pessoa que tem um talento nato, e ele joga com muita facilidade, já foi eleito o melhor do mundo várias vezes, assim como o Cristiano Ronaldo também, só que o que chama atenção é que o Cristiano Ronaldo, por mais tendo o talento que tem, ele desenvolve essa habilidade dele, ele tem uma equipe que trabalha para ele, ou seja, depois que ele termina o treino dele, ele fica ali mais uma hora, pelo menos, treinando as suas habilidades, ou seja, eu preciso conciliar o meu propósito com algumas habilidades. E dentro disso, eu quero começar com uma primeira pergunta para o Cris, que a pergunta é assim, Cris, como podemos descobrir a nossa vocação, quais são as análises, quais são os testes que podemos fazer para a gente descobrir? Boa noite pessoal, boa noite galera da Alcance, boa noite Pastor Júnior, boa noite a todos. Quando a gente pergunta de testes para determinar a vocação, você pode, você tem uma gama de testes muito grande, então você tem testes de habilidades, você tem testes de personalidade, você tem, depende da vertente que você trabalha, então tem testes que são feitos em resposta bem técnica, existem testes que são específicos para psicólogos, que você precisa de um psicólogo, tem tipos de teste vocacional específicos para psicólogos. Tem testes de personalidade que vão definir bem as suas habilidades funcionais, as soft skills que a gente chama, que são aquelas habilidades relacionais, emocionais e de relacionamento que você consegue qualificar, não quantificar como habilidade técnica, mas qualificar. Aí você tem o SIS Assessment, que a gente estava conversando antes, que é um teste que eu trabalhei muito, você tem o DISC, você tem o PIX, você tem o teste dos temperamentos, que se usava bastante na igreja, você tem o que eu trabalho hoje mais na área familiar, ministerial, que é o Enneagrama de personalidades com os frutos do espírito, você tem muitos testes que vão te dar as suas características de personalidade, se você é mais extrovertido, mais introvertido, se você usa mais o raciocínio para formar a tua cosmovisão, se você usa mais os seus instintos, se você usa mais as suas emoções, isso vai dizer o que você tem facilidade para fazer, mas não vai poder declarar o seu destino, o seu propósito, mas vai dizer o que você vai ter mais facilidade, mas não pode ser determinante para o nosso futuro. A gente sabe que você tem níveis de propósito, então você tem um propósito eterno que existia antes de existir a igreja, então já para quem pensa assim, ah, para cumprir meu propósito que Deus me deu, eu preciso estar na igreja, não, porque o propósito original de Deus para nós existia muito antes da gente se reunir assim com as pessoas ali, a gente aqui na frente, com música, com louvor, e esse propósito eterno, ele dá sentido para o próximo propósito, que daí é o dentro da família, e aí do propósito eterno, propósito da família, vem os outros propósitos, que alguns podem até mudar durante a vida, então testes tem muitos, mas o conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é o ultimate teste para você desenvolver hoje, na minha área de trabalho, na minha percepção e até no laboratório, que é sete anos trabalhando com toda a gente, a gente percebe que ao conhecer a Deus e ao conhecer eu mesmo, os outros testes vão fazendo sentido no propósito. Será que eu posso definir, por exemplo, as minhas habilidades, elas são um indicativo de qual é o meu propósito? As tuas habilidades, elas vão mostrar para você o que você vai ter mais facilidade de fazer, então, por exemplo, eu tenho um propósito, hoje um grande senso de realização na minha vida, que é o ajudar as pessoas a desenvolverem a sua vida para que possam representar melhor o Deus que elas têm, então esse propósito é eterno para mim. Agora, você pode ter uma habilidade comunicativa, certo? Ah, eu sou um bom comunicador, aí eu, excelente comunicação, eu me converto e sou pastor, professor, quero ser pastor, quero ser pregador, só que eu não tenho muita habilidade para estudar, mas eu quero pregar. A pior coisa que pode acontecer é a tua habilidade de comunicação, te trazer para o público pregar, mas você não desenvolver a tua habilidade de estudo. Então, você sempre vai ter uma habilidade que leva você, mas para você poder cumprir o teu propósito, você vai ter que agregar outras habilidades. Não necessariamente, na minha percepção, na minha experiência, a habilidade, ela define o teu propósito. O propósito, ele vem do alto. E mesmo quem não acredita em Deus, ele vai acabar descobrindo que o propósito dele nunca vem das suas habilidades. Tanto que tem gente que faz teste de habilidade, faz a faculdade que queria e passa a vida frustrada fazendo o que não gosta. Então, na minha opinião, não. As habilidades, elas não podem determinar meu propósito. Legal. Você levantou uma questão muito importante, que são as soft skills, que hoje muito se fala em relação a isso. Eu gostaria, Mira, que você pudesse falar para nós o que são, talvez aquelas pessoas que estão nos assistindo não saibam o que sejam essas soft skills, que você pudesse trazer para nós o que são e quais dessas são fundamentais para o nosso propósito, seja ele ministerial, pessoal ou profissional. Então, eu costumo brincar, ver se o Cris aqui concorda, que também atua na mesma área que eu, que soft skills, soft significa leve, suave. Na verdade, não tem nada de leve, porque hard skills, que são as habilidades técnicas, você pode estudar muito e aprender e se tornar um expert. Mas as soft skills, as habilidades de relacionamento, as habilidades socioemocionais, que têm muito a ver com a inteligência emocional, isso você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Você vai desenvolvendo a partir dessa premissa que o Cris colocou, de conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Isso é muito importante, isso que você falou, Cris, porque é a base de tudo. Porque quando a gente se conhece e quando a gente permite que Deus vá nos revelando como Ele nos vê também, ainda bem que existe isso, porque se a gente fosse se olhar apenas com os nossos próprios olhos, eu acho que seria muito triste. Pelo menos para mim seria. Mas tem os olhos do nosso pai que nos vê com amor, com misericórdia. E aí, com base nisso, nós vamos aprendendo a identificar quais as áreas que nós precisamos crescer, quais as áreas que nós precisamos melhorar. E aí eu cito aqui algumas soft skills que são tão importantes, uma delas, por exemplo, a de liderança. Hoje, todos nós precisamos exercitar a liderança de alguma forma, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Líder não é o chefe. Nós podemos e devemos ser líderes na posição em que nós estamos, no sentido de fazer diferença, no sentido de auxiliar o outro, de servir ao outro, de ser modelo, de ser exemplo para o outro, de incentivar, de impulsionar as pessoas. O líder é isso, é a pessoa que impulsiona, que inspira, que ajuda, que serve. Pelo menos é o que deve ser. Então, você vai identificando, por exemplo, outras soft skills tão importantes, a da comunicação, que é com a qual eu trabalho. quantos dilemas hoje, quantos problemas dentro das empresas são oriundos de comunicação. Eu considero uma das principais habilidades a serem desenvolvidas. E quando falo isso, gente, eu falo demais, vocês me cortem, hein? Não, pode falar. Quando falo isso, não estou falando de falar em público, eu estou falando de conversar com outro, do olho no olho, de você realmente escutar, porque escutar é diferente de ouvir. Para você escutar, você se esvazia de si mesmo e você se coloca no lugar do outro. Você não tem pré-julgamentos. Então, isso, a comunicação é uma das habilidades mais importantes, uma das principais soft skills que nós precisamos desenvolver. E tem muitas outras, como adaptabilidade, resiliência. A gente pode falar aqui ao longo desse papo, senão eu fico aqui sozinha até o fim da noite. É um bate-papo muito gostoso. Angélica, pegando esse gancho de soft skills, nós sabemos que você é uma pesquisadora, está inserida dentro de uma universidade federal, e certamente algumas dessas soft skills você precisa usar e utilizou dentro do teu convívio. Nem me fale. Compartilha com a gente como é o seu dia a dia em relação a isso, dentro desse ambiente. Eu fico imaginando a Angélica risonha, toda querida nesse ambiente da pesquisa. Um monte de cientista com a cabeça desse tamanho, e ela vindo, conversando. Conta para nós como é que a gente... E é um ambiente onde a fé e a ciência parecem que são antagônicas. Pois é, muitos pensam que é antagônico. Mas eu estava comentando com vocês, quando eu entrei em 2013 na federal, eu entrei diretamente na sala, me indicaram a sala, que pertencia ao pesquisador imérito do nosso departamento, o professor Nilton Freire Maia, que era um ateu convicto, que evangelizava os outros para o ateísmo, e se converteu. E eu olhei aquilo e falei, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. E de todos esses soft skills que você comentou, Nira, todos a gente acaba usando. Sendo professora, comunicação é essencial. Mas uma coisa que eu descobri, justamente porque eu aprendi a me amar, eu aprendi a me olhar com os olhos de Deus, e vi que o meu valor não é a minha produção, porque eu era a nerd de habilidade nata, possibilidade em quase tudo, menos educação física, educação física zero. Horrível. Mas o restante era muito bom. Só que eu ficava bem mal, quando a minha nota não era acima de nove. E quando eu descobri que o meu valor não eram as notas que eu tirava, mas o meu valor estava no coração de Deus, eu aprendi a ter misericórdia comigo. E isso me deu graça com os meus alunos. Então, eu olho para os meus alunos e vejo neles um potencial e tenho um amor tão grande por eles que eu sei que vem do céu. E aí a comunicação flui. Que nem agora, nessa situação de pandemia. Pensa. O professor lá falando para uma tela. Eu pensei, como é que vai ser isso? Eu cheguei a chorar de desespero em casa. Devo pedir para os meus filhos me aconselharem. O que eu devo fazer? Devo gravar a aula, devo fazer síncrono. E eles disseram, mãe, faça síncrono. Gente, a gente terminei agora a parte da aula para a medicina de genética, que eu dou para a medicina. E eu posso dizer para vocês, eu estou muito satisfeita. Os alunos estão muito satisfeitos. E sempre era uma... Desde que entrei em 2013, o senhor me falou uma vez que, antes da prova, eu devia tocar para os meus alunos. Olha que coisa louca, tocar para os seus alunos. E eu falei, Deus, ninguém faz isso, sabe? Qual instrumento que você toca? Lauda transversal. É outra habilidade. Heart. Heart skill adquirida. Heart skill, porque eu sou de uma família de músicos. Eu sou de uma família de músicos e de professores. Mas aí eu fechei a aula e os alunos começaram a falar no chat, toca, toca, professora, toca. E eles nunca tinham me ouvido. Isso foi dos outros falarem. E eu entrei e toquei para eles. Isso foi algo, foi um momento maravilhoso, foi um momento do céu, sabe? E, antes de fechar isso, isso é na parte de educação, a comunicação. Na parte da pesquisa, eu acho que a resiliência foi fundamental. Porque você se expõe muito e você precisa ter coro grosso para aguentar as críticas. E as críticas vêm. Vêm de todo lado, vêm pelo posicionamento de fé. E por que eu falei do Nilton Freire Maia? Porque ele ensinava o seguinte para nós. Eu já peguei ele nessa fase. Ciência investiga o que é verossímil, o que parece ser verdade. A religião aponta para a verdade. Uau! Glória a Deus! Nossa! Então, aquilo acabou com crises para mim. E a palavra de Deus sempre para mim está em primeiro lugar. Sempre. Sempre. E resiliência, eu, de novo, conectei com o amor, porque quando alguém me ataca muito, eu peço ao Senhor que Ele me dê amor em dobro pela pessoa. E Ele dá. E Ele dá. Eu imagino que como pesquisadora, esse amor pela verdade, né? Tem uma frase que, quando eu comecei a entrar na psicanálise, no coaching, na neurociência, assim, o ateísmo e o cristianismo, eles, é uma guerra, né? Em todo lugar de ambiente científico. Mas tem uma frase que parece que me salvou, que foi. Toda verdade pertence a Deus. E, às vezes, eu via professores ateus, criticavam, debochavam de mim na sala de aula, mas quando eles proferiam uma verdade científica, de uma pesquisa, de um resultado, Deus falava para mim, isso é a verdade. E a verdade me pertence antes de pertencer. Então, até quando a gente fala de soft skills, né? Toda soft skill, ela parte de um autoconhecimento. Você não consegue desenvolver nenhuma soft skill que você não tenha naturalmente se não houver uma jornada profunda para o autoconhecimento. É aí que esses testes de personalidade podem ajudar muito. Porque a jornada para o autoconhecimento, ela, de início, ela, usualmente, é muito frustrante. Você encontra a tua personalidade, tuas skills, tuas faltas de habilidade, e você não quer ser aquilo ali, né? E, a partir desse momento, que você começa a buscar a verdade ao teu respeito, que a gente só encontra onde? Sim. Todo mundo tenta, mas só Deus responde. Então, dentro desse contexto, Cris, você acha que a habilidade, ela não pode ser desenvolvida, ela só é potencializada, ou eu posso desenvolver uma habilidade se hoje eu não tenho? Olha, todo mundo que me viu aqui achou que eu ia tocar e cantar. Verdade. Passei 25 anos... Passei 25 anos da minha vida desenvolvendo uma habilidade que se tornou uma personalidade, e a personalidade, ela é como um gesso. A nossa personalidade, ela é como um gesso. Que a gente coloca, porque lá dentro tem uma essência que você não encontra, ou que está quebrada, e você põe esse gesso. A personalidade, a gente utiliza no trabalho, utiliza para desenvolver softs e hard skills, mas quando você descobre a tua essência, que você encontra em Deus, você encontra habilidades que já estavam lá para você, que você ainda não acessou porque conhecia Deus. E aí entra os frutos do Espírito, com muita força, dentro das softs e skills. Então tem emprego que você pode conseguir, tem destino que você pode desatar, porque no lugar onde você tinha personalidade, você desenvolveu um fruto do Espírito. Ou seja, eu não preciso mais desse gesso, porque eu tenho um fruto do Espírito. Então, toda habilidade e toda soft skill, na minha experiência, ela sim pode ser desenvolvida, mas tem aquelas que vão chocar com o teu propósito. E tem até aquela teoria que se chama Ikigai. É uma teoria japonesa que, quando você alcança aquilo que você sonha fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que contribui com a sociedade, aquilo que te sustenta, é como se fosse, eles dizem que é tipo um êxtase, uma coisa que você faz e a tua mente e o teu cérebro focam, e tudo que você foca expande. Quando você encontra a tua habilidade e o teu chamado, é mais ou menos assim. Se eu coloco a minha mão aqui, a minha mão é menor que tudo, mas se eu ponho ela perto do meu rosto, eu foco, ela se torna a maior coisa. Então, quando você encontra a tua habilidade e a sua soft skill, você traz um foco, aquilo que você está fazendo expande, e o teu destino já encontra ali aquilo que você está executando. Então, sim, pode se desenvolver. Eu costumo usar isso também, pastor, para falar, quando a gente dá curso e treinamento para falar em público, eu sempre uso essa frase, que falar em público não é dom, é uma habilidade a ser desenvolvida. E eu acredito totalmente nisso, e até pegando esse gancho seu, Cris, voltando na questão do propósito também, com as habilidades, eu me lembro de quando eu vim para o Paraná, há 32 anos, menina ainda, tímida completamente, até hoje eu sou tímida, mas assim, sem nenhuma habilidade natural para fazer aquilo que eu sonhava em fazer. E aí, hoje, olhando para trás, eu vejo e trago aqui um outro termo, um outro conceito, que eu considero muito importante, que é a garra. Existem hoje teóricos que trabalham com esse conceito da garra, que significa nada mais, tem uma psicóloga que se chama Angela Durkworth, e ela escreveu esse livro, Garra, e ela fala que é paixão e perseverança. Paixão e perseverança. Gente, isso só pode ter a ver com o nosso propósito, porque se a gente não é apaixonado por alguma coisa, e não aguenta os trancos, porque eles virão, você não vai prosseguir, você não dá conta. Agora, quando você tem aquela paixão e a perseverança, isso só pode estar alinhado com o propósito de Deus para você, porque só Deus sabe o que eu aguentei. Como foi difícil, e ao mesmo tempo uma bênção, os 30 anos de carreira jornalística. Não foram fáceis, mas eu amava tanto aquilo, eu amava tanto poder ser porta-voz, poder, de alguma forma, ajudar as pessoas com a informação, e fazendo mediação. Até foi o tema da minha pesquisa na Federal de Mestrado. Então, toda luta, toda dor, todo o Réveillon que eu passei cobrindo o Iemanjá, todo o Carnaval, tudo aquilo que eu tinha que passar, ficava pequeno diante do que eu sabia. Não, existe um sonho, existe uma garra, existe uma paixão, e eu tenho que perseverar, e Deus pode me usar nisso. E Deus me usou nisso profundamente. Então, hoje, eu atribuo muito a isso também. Sabe, gente, que não está lá na lista de soft skills, mas eu vou incluir aqui hoje, a garra, que é paixão com perseverança, porque também só ser apaixonado por alguma coisa não vai nos levar a lugar nenhum. Tem que ter a garra, não é? Tem que ter perseverança, tem que ter a resiliência, e tem que ter, hoje, o termo da resiliência, ele já até está à frente com um termo que foi cunhado, um novo conceito cunhado por Nassim Taleb, que é um escritor libanês, que fala do antifrágil. Ele chama de antifrágil além do resiliente, porque o resiliente é como aquele bambu que se dobra e volta para o seu lugar de origem. E o antifrágil, ele volta melhor, ele volta mais forte, ele volta mais capaz. Então, a dor te transforma em uma pessoa melhor. É sensacional. Até eu quero pegar um gancho que você colocou que era uma dificuldade sua em relação a falar em público, até quero aproveitar, se você tiver alguma pergunta, mande para nós, que na medida do possível nós vamos responder assim que a gente conseguir. Inclusive, o Agnaldo, ele colocou aqui, Miran, que ele também tem dificuldade quando ele vai levar a palavra em público, ele trava. E você tocou nesse ponto que você ali, talvez tenha até respondido já para o Agnaldo. Treinar, 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 Agnaldo. E não desistir. Paixão. Na verdade, o medo de falar em público, não existe medo de público. Todo medo de falar em público que trava a comunicação, ela é um medo de falhar na frente das pessoas. Exatamente. De ser rejeitado. De ser rejeitado. Medo de falhar na frente das pessoas. Então, como para o Agnaldo, como para as pessoas que têm dificuldade de falar em público, a gente fala assim, você precisa encontrar quem você é em Deus e você precisa descobrir que não tem problema falhar e a falha vai fazer parte do seu show. Então, o cara começa a perder aquele medo de falar em público. Ele fala, cara, se eu falhar, vai fazer parte do meu show, vai fazer parte da minha aprovação. Nós cristãos temos esse conceito forte de que Deus me aprova por quem eu sou, não pelo que eu faço. Isso me libera para fazer o que for preciso. Então, eu venço. Não é performance, né? Não é performance. É quando eu digo, é assim, cara, o medo da performance ruim é que trava a pessoa. Então, às vezes, o cara sabe muito da palavra, conhece muito, mas eu tenho medo de falar uma coisa que vai me fazer, aí puxando a sardinha para a Sociedade Biscala Aníquica do Paraná, que é onde eu trabalho e estudo, aí que entra um profissional, eu vi que tem um curso de um profissional da igreja chamado Sobre Cura da Alma. Tem profissionais aqui no Alcance, do Renato, né? Sobre Cura da Alma. Isso é muito importante nessa área. Eu entender quem eu sou, quem Deus é, e que os meus erros vão fazer parte, quando eu digo show, não de performance só. Eles vão fazer parte do que vai acontecer, do produto final, da experiência, aí o medo de falar vai se dissolvendo. Posso comentar uma coisa? Eu acredito que justamente as nossas falhas ajudam os outros a se identificarem mais conosco. Exatamente. Então, eu percebi com os meus alunos que, quando eu conto as coisas engraçadas que eu já fiz, por exemplo, bater de bicicleta em um carro estacionado, cada coisa... Que isso faz eles rirem muito e se identificarem. Nossa, a nossa professora consegue se expor e rir dela mesma. Eu acho que isso faz parte de uma pessoa que é curada. Humaniza você, né? Quando você consegue se divertir com você mesmo. E, quando eu tive que fazer palestras diante de grandes auditórios, de cientistas, pesquisadores, sempre que eu tinha essa oportunidade, eu ia antes e orava e abençoava. Porque, na minha opinião, e eu creio que vocês concordam com isso, tudo é espiritual. Tudo. E tudo é momento para fazer o reino de Deus crescer. Então, eu chegava lá, orava, abençoava, dizia assim, Senhor, mesmo que eles me achem uma jacu, mesmo que eles me peçam em meu trabalho, eu quero declarar aqui que eu abençoo todos eles em nome de Jesus. E pronto, o medo ia embora, porque o amor expulsa o medo. Você sabe que eu uso uma estratégia, né? Porque, assim, eu sou tímido e todas as vezes que eu vou falar em público, na minha cabeça eu coloco assim, vai passar. Isso aqui vai passar. Eu vou subir e vai passar. Daqui a pouco acabou, entendeu? Porque, realmente, eu acho que eu falar em público, dentro de tudo isso que vocês colocaram, tem esse desafio pessoal, né? De falar, não, eu vou lá, se me colocaram lá, nós que temos esse entendimento, se eu estou em um lugar, eu preciso entender que Deus permitiu que eu chegasse nesse lugar. Então, se eu vou lá, por Ele eu vou dar conta, né? Mas eu quero chamar aqui uma atenção, Mira, que você tocou num ponto das soft skills em relação à comunicação, né? E nós estamos vivendo aí já há alguns meses um cenário bem difícil, né? Todo mundo fechado dentro de casa, as coisas começando a mudar, mas ainda o pessoal em casa e nós temos percebido aqui na igreja inúmeras situações dessa dificuldade de relacionamento, né? Então, como que a comunicação, ela pode ser usada, né? E se deve ser usada dentro desse contexto, dentro desse cenário, como que a comunicação, ela ganha corpo e ganha força em relação até a um propósito ou dentro desse contexto que nós estamos vivendo agora? Olha, eu costumo chamar muita atenção para a importância de nós ouvirmos o outro. Eu já falei isso aqui, mas eu quero reforçar. Porque os conflitos, para começar a resolver os conflitos, e isso a gente pode trazer para dentro de casa, para a igreja, para o trabalho, o ponto de partida é você ouvir o outro. Você dar oportunidade para que uma opinião diferente da sua, um ponto de vista diferente, uma dor diferente da sua, que pode ser... Às vezes, a gente fala que a pessoa faz tempestade em copo d'água, né? Não dá para medir o quanto aquilo é importante para outra pessoa. Pode não ser para você, mas é para o outro. Então, quando eu falo em ouvir, é no sentido da empatia, é no sentido de você dar lugar ao outro. A gente fala em se colocar no lugar, mas é muito mais do que isso, porque é impossível a gente se colocar no lugar de alguém. Mas, quando você dá lugar, você considera, ainda que aquilo não seja igual para você, mas você considera. E, para a gente resolver isso através da comunicação, a gente é tão simples, né? Chama no canto, conversa. Vai conversar. Às vezes, a gente está conversando tão pouco em casa com os nossos filhos, com as pessoas com as quais nós convivemos. E é tão interessante quando você dedica tempo. Por exemplo, agora, eu estou passando por uma experiência ótima que eu estou fazendo exercício físico com o meu filho. E ele me ensina. Ele se acha, né? O personal. O personal vai só uma vez por semana e o restante é ele. E eu deixo, ele fica todo animado de me ensinar. Mas está sendo ótimo, porque naquela uma hora ali, a gente tem conversado um monte de coisas que, de repente, em casa, a gente não estava conversando. Relacionamento. Gente, é tão simples nós cultivarmos o hábito da comunicação sem julgamento. Para você cultivar esse hábito, a gente não pode julgar. Não é apontar erro, não é considerar que o papo do outro, ai, estou tão cansado, estou cheia de coisa interessante para fazer e fulano vem me falar disso. Opa, se fulano vem me falar disso é porque é importante para ele. Eu tenho que ouvir música eletrônica ali em casa sem entender nada. Aliás, sem gostar disso aí, Cris. Mas eu vou... Desafio, né? Sim. Mas é o que é importante para o outro. Isso tudo é comunicar, gente. Comunicar é se relacionar. É mais simples do que a gente pensa desde que a gente se abra para isso. Legal. A comunicação, a comunicação como soft skill, a forma com que ela é útil no meio corporativo, a forma com que ela é útil na busca da minha carreira ou na busca do meu chamado ministerial, ou a forma com que ela é útil no me relacionar com a equipe. Quando você tiver um chamado, vai ter uma equipe, vai ter um líder ou um liderado. Você falou sobre a habilidade de liderança e de comunicação. John Maxwell tem, aí fica para o pessoal pesquisar, um livro chamado Liderança 360. Eu tinha uma sede, porque eu fui criado assim, você que tem que salvar o mundo. Eu tinha uma sede gigantesca de resolver o problema dos outros, resolver o problema dos outros, porque era meu eu interior, o meu ego dizia assim, quando você conseguir fazer o serviço para os outros e resolver o problema deles, você vai ser amado. Então, eu tinha que fazer para ser amado, fazer para ser amado. Aí eu descobri, nesse livro do John Maxwell, sobre a liderança 360, que aquela minha sede de liderar, a hora que eu entendi quem eu era, a sede de liderar passou, mas veio um entendimento, que eu não preciso ser líder para estar liderando. Nós estamos nos liderando o tempo inteiro aqui. Então, isso me trouxe um amor por ser liderado, por saber que, às vezes, uma reação minha vai fortalecer o meu líder na sua liderança. Então, de alguma forma, e o livro chama Liderança 360. Na comunicação dentro de casa, tem uma frase, se não me engano, é daquele livro A Arte da Guerra, que diz assim, eu preciso conhecer profundamente o meu inimigo para poder derrotá-lo. Só que, quando eu conhecê-lo profundamente, não poderei derrotado, porque ele não vai mais ser meu inimigo. Então, às vezes, a gente fica tão irritado, falando da soft, da comunicação, a gente fica tão irritado com a criança, com o jeito que ela falou para mim, a gente fala, por que meu filho me desrespeitou dentro de casa? Mas, quando eu, peraí, deixa eu conhecer bem o meu filho para entender o que leva ele a falar comigo assim. Eu acabo partindo sempre do princípio do que casou aquela ação dele. Foi uma ação minha. E aí eu entendo a comunicação dele, por que ele está gritando, por que ele está chorando, por que meu marido chegou em casa... Não o meu marido, que eu sou... Minha esposa, né? Mas a esposa está em casa. Por que meu marido chegou tão irritado, tão brabo? Por que minha esposa chegou em casa e ela está mal-humorada? Aí, peraí, deixa eu ver o mundo, deixa eu conhecê-la. E, às vezes, a falta de comunicação em casa não é falta de comunicação, é falta de se dar tempo para conhecer a família. Isso é tão legal. Vou fazer só um adendo aqui. Por favor. Porque a comunicação não violenta, a CNV, fala exatamente sobre isso, que por trás de todo comportamento há uma necessidade. E, às vezes, a gente não identifica a necessidade, a gente só olha para o comportamento. E aí, até conto uma história lá, a menina que eu fiz o curso de CNV, ela contando que chegou para passar uns dias na casa da mãe, morava em outra cidade no final de semana. A mãe estava irritada, ela não entendia o que era aquilo. Porque ela estava lá e era para ficar feliz. Até que deu aquele clique e ela falou, mãe, eu entendo, você queria que eu viesse mais aqui, você está se sentindo sozinha, sem que a mãe precisasse expressar. E assim é, gente, com os nossos filhos. Às vezes, você tem que falar, filho, eu entendo que você queria que eu te desse mais atenção, é isso que você quer e tal. Gente, tente observar a necessidade que existe, oculta ali, não manifesta por trás dos comportamentos. A gente sempre vai ter uma reação diferente quando pensa nisso. Fica mais um gancho para a pesquisa do pessoal que uma hora não dá para falar tudo, para dar curso, para ensinar. Mas fica o gancho da pesquisa, da comunicação não violenta, que todo mundo procura para o corporativo. Mas o lugar onde a comunicação violenta, onde o entendedor do outro mais é poderoso, é dentro de casa e talvez seja a grande solução para essa situação. E você sabe que a gente tem pego muitos casais que dizem ter uma comunicação, mas não é uma comunicação efetiva. Então, não é o fato de ter uma comunicação, mas sim uma comunicação efetiva. E quantos problemas são resolvidos com a comunicação? É você falar aquilo que a pessoa entendeu aquilo. Falando de vocação, pode ter gente que vai se enganar, vai dizer assim, não tinha vocação para ser casado. Isso prova que não é questão de vocação e habilidade. Todo mundo é chamado para construir um lar, para representar o amor de Deus. Não é mais uma questão de vocação, é uma questão da habilidade que eu não tenho para cumprir a minha vocação. Então, não é só buscar a vocação, eu preciso, chega numa coisa e eu não tenho resiliência, eu desisto porque parece que ficou chato fazer essa vocação. Eu nunca consegui ser o cantor que eu queria, ser o pregador que eu queria, ser o pai que eu queria, ser a mãe que eu queria, ser o pastor que eu queria, ser o médico que eu queria, então eu desisto. Às vezes, em vez de desistir, eu posso olhar para mim mesmo e qual é a habilidade que eu poderia desenvolver que está me impedindo de eu me realizar nisso daí. E no casamento é isso. Às vezes, o casal vem aqui, resolve que a gente tem um problema no casamento, só faltam algumas habilidades que eu não desenvolvi, que se eu tiver humildade, para dizer, cara, eu não tenho essa habilidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto, concordo. É reconhecer que você precisa aprender. E até expressar. E aí eu volto para a CNV, porque um dos quatro pilares da CNV é você expressar o que você está sentindo e você saber fazer pedidos claros. As pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer pedidos, porque quando você faz pedido, muitas vezes, você tem que se colocar em uma condição de vulnerabilidade. E tem gente que não quer dar o braço a torcer. Ah, não, mas eu não vou. Eu não preciso de nada. E aí fica complicado esse relacionamento. Por isso, é tão importante a gente identificar, volto a dizer, quais são as necessidades que estão por trás dos comportamentos. E aí, desses pilares da CNV, que, na verdade, quando fala comunicação não violenta, não diz respeito exatamente à violência, mas é uma comunicação não funcional. É uma comunicação que não produz bons resultados. Mas os pilares é você identificar o que você está sentindo. Um outro pilar é você expressar o que você está sentindo. Um outro pilar é você fazer pedidos claros. Então, tudo isso pode facilitar a nossa convivência em casa. Quantas vezes a gente está lá de bico amarrado, mas o outro em volta tem que adivinhar. Por quê? do que a gente não fala. Então, isso é muito mais simples desde que a gente se coloque nesse papel. Não. Eu vou me abrir, se for preciso eu vou me humilhar, eu vou pedir ajuda, eu vou gritar, eu vou dizer socorro, eu preciso de ajuda, eu estou cansada. Não é? Por que não? Para nós, na nossa família, ainda quando eu era adolescente, uma chave para mim foi, uma chave muito importante para vencer uma tendência depressiva inata que eu tinha, muito forte, foi aprender a dizer eu estou com raiva. Foi dado liberdade para todas as pessoas da nossa família dizerem eu estou com raiva quando tinham raiva, né? E aí, tá bom, então vamos deixar a panela de pressão esfriar, não mexe, a pessoa está nervosa, ela está com raiva. Inclusive, era essa a palavra, minha mãe é psicóloga, né? E a gente foi aplicando essas coisas. Também dá bastante abraço, então as pessoas me conhecem que eu gosto muito de abraçar, eu amassa os outros, eu tenho que segurar bastante agora. Estou sofrendo nesse período, né? Estou. E nasceu em Curitiba. É, olha só. E não fala mal de Curitiba, porque eu também sou curitibã. Eu também. E a pastorária também, ela fica brava. Mas isso também foi algo que foi aprendido, a gente foi praticando, praticando, praticando cada vez mais e dizer eu te amo, Verbalizais. E a gente pensa que, por exemplo, nossos colegas de trabalho só estão interessados em, tipo, ou chefes só estão interessados na nossa produção. Mas que nada. Estou de amor. Estou de amor. Angélica, deixa eu pegar esse gancho do seu trabalho. Pressionante. Como que você descobriu que você conseguiria colocar as suas habilidades para cumprir o teu propósito dentro do seu trabalho? Olha, é uma grande jornada. Acho que a gente não descobre de uma hora para a outra. porque como eu nasci dentro de uma igreja, isso era uma pergunta muito forte para mim, muito importante. Eu tinha certeza já com 12 anos que eu queria fazer a vontade de Deus na minha vida. Jesus é meu Senhor, Ele manda em mim. Você quer que eu seja missionária no Afeganistão, não é, Espírito Santo? Eu estava disposta a qualquer coisa. Por que não? Só que Ele não me mandou para lá. Pelo contrário, Ele falou, fica onde você está. fica exatamente onde você está. E ali Ele foi me lapidando. E eu comecei a entender o que significa Romanos 12, 1, 2. Porque quando a gente pensa nesses versículos, que é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da mente, que é alterar maneiras de pensar, e daí vem, para que experimenteis qual seja boa, santa. Então, eu creio que fui experimentando e não descobrindo. Porque eu já era a criança que, concluí antes para vocês, ficava lendo enciclopédia, achando muito divertido. Experimentando e não descobrindo. Que legal isso. E aí, à medida que eu fui, que eu entrei no curso de biologia, assim, porque antes, no vestibular, eu estava muito em dúvida se eu devia fazer medicina. Minha melhor amiga, ela chegou para mim com um argumento muito forte. E disse assim, como é que você quer fazer biologia? Me diz isso! Com toda essa capacidade que você tem, ela me deu uma lavada e ela falou assim, Deus vai poder te usar muito melhor se você fizer medicina. Onde você está com a cabeça? Simples assim. Simples assim. E ela era a minha melhor amiga. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Mas muito mal. E aí, depois disso, eu comecei a dizer será que eu estou errada? Daí eu comecei a estudar como se fosse para medicina. Entendeu? E eu lembro muito bem o dia, porque eu só ia tentar federal. Só. Não tinha nenhuma outra opção para mim. Eu estava na fila, assim, no banco da época. Tinha que ir para o banco, né? Assim, escrever para o vestibular. Era o último dia. E eu não sabia. Biologia ou medicina? Medicina ou biologia? Ai, meu Deus. E daí eu comecei a orar. Senhor, me revela, por favor. Estou nervosa. O que eu faço? Não tinha teste vocacional que ajudasse. Não tinha teste vocacional, porque eu fiz o teste e tudo o que eu queria deu certo no teste. Então, não ajudou nada. Você é vendedor, então. Aí, se vejo como Deus é maravilhoso, né? Eu orei sinceramente para Ele. Falei, Senhor, quero fazer a Tua vontade. Não me importa se eu gosto ou não. Eu quero fazer o que você quer para mim. E daí eu vi uma balança na minha frente e ouvi ele bem claro falando o que vai te levar a fazer medicina. E daí a primeira resposta que vem é a mais sincera, né? É o que os outros querem. Foi a resposta. O que vai te levar a fazer biologia? Falei assim, é o que eu gosto. Nossa, mas a balança da biologia desceu assim, sabe? E aí ele falou, é isso que eu quero que você faça. E daí eu entendi o versículo que diz que ele coloca em nós o querer e o realizar. E se você vê onde é que eu estou hoje? Dando aula para quem? Para os médicos. Quem tem a melhor genética? A biologia. Eu nunca teria a autoridade que eu tenho hoje para dar aula de genética se não tivesse feito genética e, ó, sofrido na genética, na biologia. Que tremendo. É o Senhor. Fica o gancho para quem está procurando a vocação, né? Essa é uma pergunta clássica. Ok. No frigir dos ovos, na hora de acontecer mesmo, para o que que você está fazendo isso? E eu lembro Davi perguntando para Deus, tá, Deus, mas o que que eu faço? E Deus dizendo para Davi, vai e faz o que está no seu coração. E aí, o duro, que é a mesma coisa que Deus falou para Judas na hora da traição, vai e faz o que está no teu coração. Sim. Então, quando a gente... Ganou o teu coração. Certa feita, eu tive uma questão muito grande, porque a minha decisão de carreira foi depois dos 35, né? Eu trabalhei na música porque era isso que você fazia, eu tinha dom para isso. De repente, eu falei, música é legal, mas eu não quero que seja o seno da minha vida, não é para a música que Deus me chamou, a música é um instrumento. E quando eu fiz a pergunta, eu perguntei para Deus, Deus, o que que é para fazer? E eu abri a Bíblia, Deus falando com o Davi, vai e faz no teu coração. E eu já fui, não, mas o coração do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso, né? E pá. Aí Deus falou assim, ok. Então tenha certeza de a quem pertence o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas se o teu coração está em mim, se você anda na minha presença, se você está me buscando, está aí no teu coração a revelação da tua vocação, do teu chamado. E esse é um ponto tão importante, porque às vezes os pais, sem querer, eles acabam colocando nos filhos uma frustração. Ah, porque eu não fui médico, então eu quero que meu filho seja médico. e essa influência por ser tão forte pode desviar o filho daquele propósito que Deus tinha para ele. Então realmente sensacional a sua colocação e o teu exemplo de vida. Sensacional. Mira, como que, é uma pergunta bem capciosa, né? Como que eu faço para identificar o meu maior potencial unindo o meu propósito, a minha habilidade com o que eu gosto de fazer? Existe alguma fórmula mágica, talvez, para que isso aconteça? Pergunta de prova, né? Essa é uma pergunta de prova. Mas tem um testezinho muito simples, que, na verdade, é uma dica aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, um teste que a gente faz nas sessões de coaching, que a gente faz três círculos, um dentro do outro, e coloca, numa parte, as suas habilidades, na outra parte, aquilo que você aprendeu, que você estudou, que você sabe mesmo, e, no outro, o seu perfil, depois que faz esse teste de perfil, isso, que você identifica, se você é um dos quatro perfis básicos lá, o analista. o SIS, o SESC, o temperamento, todos os... Isso. Se você é um executor, um comunicador, um analista, um planejador, não que isso vai definir a nossa vida, porque, se a gente fizer esse teste, um por ano, vai ter diferença, e isso não define a sua vida. mas, quando você junta aquilo que você gosta, com a sua área de afinidade, com a sua habilidade, com o seu perfil, ali no centro, que cruza os três, vai aparecer onde você, de fato, pode se realizar mais. Só que, isso é um teste. Eu acredito que quem vai nos direcionar mesmo a partir disso é o Espírito Santo de Deus, como nós mostramos aqui. Parte conhecemos, parte profetizamos. parte conhecemos, Porque, se não for isso, gente, no primeiro desafio, a gente vai desistir. No primeiro salário baixo, você vai se perguntar onde é que eu amarrei minha égua, o que eu fiz. Então, tem que entender, vê o que você gosta, vê o que você sabe, o que você gostaria de fazer, mas, acima de tudo, o joelho no chão. Senhor, o que o senhor tem para mim? Porque, se não for isso, Júnior, a gente não subsiste. Se não for isso, você não aguenta. Você não aguenta a jornada, as cobranças, você não aguenta as injustiças nos ambientes de trabalho, você não aguenta chefes que, às vezes, não reconhecem o seu esforço, você não suporta muitas coisas. Mas, quando você olha e fala assim, não, eu sei porque eu estou aqui, eu sei quem me colocou, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E, quando ele fecha, também não adianta. Aí, você não depende das pessoas, você não depende das emoções do outro. E, ao mesmo tempo, você dá o seu melhor para ele. Independentemente se alguém vai te reconhecer, ele vai saber o momento certo. Hoje, até, eu estou num dia bem especial para mim, porque hoje eu fui promovida. Parabéns! Que legal! Parabéns! Uma benção, não é? Sushi, depois é por conta da mira, pessoal. E, assim, há um ano atrás, se vocês me perguntassem se eu faria o que estou fazendo hoje, eu diria nunca, porque eu nunca trabalhei no serviço público, nunca me vi com habilidade para isso, sempre trabalhei com comunicação, nas empresas de comunicação. E Deus tem me usado de uma forma tão impressionante que ele me colocou hoje nessa função de chefe de todo o gabinete, sendo que, por conta de que, vou dizer para vocês, não pela minha habilidade técnica, mas pela minha habilidade socioemocional. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque o próprio secretário relatou, e não estou dizendo que a habilidade técnica não seja importante, gente, ela é necessária, porque também eu não estaria ali se eu não tivesse habilidade técnica mínima. mas procurem, sabe, identificar com o Senhor o que Ele quer de você e como eu posso ser usada nisso que Deus quer para mim. E, para isso, você tem que desenvolver as soft skills, porque quando nós sabemos que Deus está nos colocando naquele caminho, não são as circunstâncias que vão nos abalar todos os dias, porque a gente vai se deparar com as circunstâncias. mas, se você sabe o seu propósito, aí a gente volta nisso, a circunstância não vai te derrubar fácil. E aí você está firmado naquilo, vai correr atrás daquilo, dificuldades vão vir em todos os lugares, todos os momentos vem dificuldade. Jornada de Davi, né? Sim, mas aí quando você está firmado, eu estou indo para lá? Isso, mas sabia para onde estava indo. Tem uma pergunta aqui que diz assim, um ano depois de convertida, me aposentei. Como saber o meu propósito? Minha profissão era policial militar. Ficaria extremamente grata se me elucidarem. A primeira pergunta que eu devolveria, né? Para ela, a primeira pergunta que eu devolveria é por que ela se tornou policial militar, certo? Aí ela se aposentou. E aí eu daria, de repente, essa dica. Procura assim, o que é seu propósito eterno? O que é seu propósito para esse tempo de vida? O que é seu propósito dentro da família? Você vai buscando vários pequenos propósitos. Porque um propósito você já tem certeza, você foi chamado para representar a Deus onde quer que você esteja. Porque no final, talvez você encontre uma resposta parecida com vai e faz o que está no teu coração. Talvez você encontre uma resposta parecida por exemplo, vem para a minha presença. É por isso que a gente jejua antes de tomar uma decisão, que a gente ora antes de tomar uma decisão. porque Davi tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele tinha uma direção de Deus, mas tudo aquilo que ele foi fazendo no caminho que levou para lá, Deus usou o que estava no coração dele. É por isso que ele resistiu todas essas intrimperes. Agora você está procurando um propósito entrando na presença de Deus. E é claro, você pode fazer teste de mapeamento comportamental, existem coachings de mudança, de mudança vocacional, de mudança de trabalho, mas o essencial é o que você quer fazer no próximo tempo e como você quer contribuir com a vida das pessoas que você ama. E dentro dessas perguntas talvez seja o foco de encontrar a resposta. Ninguém vai poder dar uma resposta direta para você faça isso, mas o caminho de encontrar está aqui. Estar na presença de Deus perguntando o que o meu coração aponta para o que é bom para as pessoas, o que abençoa, mas sempre entendendo que o teu valor nunca vai estar nisso que você faz. O valor vai estar em quem você é, em Deus. No fim, a bênção te persegue, não a bênção virá conforme o que você faz. A bênção te persegue, faz e a bênção te persegue. E eu fico pensando em uma profissional como essa, que a vida inteira teve uma carreira, uma jornada. Quanto conteúdo e experiência essa pessoa pode compartilhar? O quanto pode auxiliar de várias maneiras? Não é o caso que a gente dá pistas, caminhos, eu diria. Mas, gente, jamais pensar que assim, e agora? Eu me aposentei e acabou. Não! De maneira alguma, não. A gente carrega essa bagagem e eu acredito que são os momentos mais férteis para Deus nos usar. Porque, nossa, agora tudo que você aprendeu vai transbordar, como o pastor Luciano fala. Passar a borda. Vamos transbordar, vamos servir, vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos dar curso, vamos conversar com as pessoas, vamos dar palestra. Eu amo fazer palestra. Sempre que alguém me convida, eu dificilmente digo não. Porque uma das coisas que eu mais amo é poder compartilhar as experiências que Deus me deu. As experiências que Deus te deu. Quando você fala, é rico demais. As experiências que Deus te deu, as suas, Cris, são únicas as nossas experiências. E isso tem muito valor para os outros. Porque a gente pode ajudar o outro. naquilo que nós fomos provados. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui que eu vou me dar o luxo de responder, se vocês me permitirem. Diz assim, como conciliar trabalho, desenvolvimento e tempo com a família? Eu acho que existe uma palavra que ela é chave em relação a tudo isso. Que é o equilíbrio. É você tentar, dentro dessa correria toda, achar o equilíbrio. Quando você estiver no seu trabalho, esteja no seu trabalho. quando você estiver na sua casa, esteja na sua casa. Eu conheço algumas pessoas que quando estão em casa, elas acabam não estando em casa. Porque está no telefone, está tentando resolver alguma coisa. Ou seja, eu vim do mundo corporativo. Eu logo vou entrar um pouquinho mais sobre isso. E dentro do mundo corporativo, nós tínhamos até as 18 horas para cumprir o meu dia. Depois disso, eu não podia resolver mais nada. eu aprendi meio que no forceps. Essa questão de você estar no trabalho e eu estou no trabalho. Estou em casa e eu estou em casa. Porque depois das 18 horas, eu não podia fazer mais nada. Então, a minha dedicação era total para a família. É claro que antes já acontecia. Mas quando você não tem o recurso do seu trabalho, talvez facilite um pouco mais nisso. Então, o meu conselho é encontre o equilíbrio. Porque se não tiver o equilíbrio, você não vai estar no seu trabalho, vai estar com a cabeça em casa e quando estiver em casa está com a cabeça no trabalho. Isso vai gerar uma grande confusão na sua vida. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Eu tenho que citar o pastor Francisco. Não tem como. Nosso pastor Francisco, você agora está trabalhando específico como pastor, você já percebeu como é muito mais difícil trabalhar com isso num ambiente onde você está a serviço da vida das pessoas que não acaba. Os problemas das pessoas não desligam o aplicativo às 18 horas. Imagina que é uma batalha que eu acho que você sai na frente por ter esse hábito corporativo. Mas o pastor Francisco, e eu nunca tive o hábito corporativo nisso. Eu viajando com a banda, sendo pastor, não tinha horário. A janta é a hora que dá, você come a hora que dá. Aí nasceu o meu primeiro filho, aquela luta de organizar tudo. O pastor Francisco setou minha cabeça com a seguinte frase. Isso é uma coisa que eu sabia muito tempo já. Ele setou com a seguinte frase, ele falou, você acredita que tudo que Deus faz é perfeito? Sim, acredito. Deus deu quantas horas para você no dia? 24. Então, oito para dormir, oito para Deus para a família, oito para trabalhar. Se você tem alguma coisa que você não consegue fazer, ou você sente que precisa ter mais tempo, é porque você está fazendo alguma coisa que Deus não te mandou fazer. Sábio demais. Então, se você, aquela pessoa que diz assim, meu Deus, minha semana precisava ter oito dias e meu dia precisava ter 36 horas. Deus te deu oito horas para dormir, oito horas para a família, para Deus, oito horas para trabalhar. Se tem alguma coisa que está faltando, você está fazendo alguma coisa que não devia estar fazendo. Eu lembro que isso foi uma coisa, foi uma resolução, não tive como não citar ele. e eu quero fazer aqui uma complementação que eu usei para mim e foi assim, um alívio enorme. Não querer fazer tudo, não querer ser perfeita, não querer fazer tudo, estabelecer prioridades. Tem coisas que são importantes, mas nós vamos ter que deixar em alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, agora que eu estou fazendo exercício, eu não posso mais ver os jornais das oito e meia, que eram importantes para mim, como jornalista. eu tenho que abrir mão de alguma coisa. É o único horário que eu posso. Então, gente, a gente tem que estabelecer prioridades e saber que não vai dar para fazer tudo certinho sempre como a gente queria. Não dá para se informar sobre tudo, não dá para dar atenção para todo mundo, não dá para responder a todos no momento em que você chega a ler a mensagem no WhatsApp, não dá para atender o seu filho sempre no horário que ele quer, mas isso sem sofrimento. Nós precisamos estabelecer prioridades para a gente conseguir viver bem, minimamente bem, senão nós estamos sempre carregando um sentimento de cobrança, de falta, de falha, de que não estamos sendo eficientes. Você já se sentiu assim? Isso é comum. Então, nós precisamos verificar como eu estou dividindo o meu tempo, como o Cris falou, e faça limpezas. escreva no papel, inclusive a gente orienta, escreva no papel e veja, hoje, o que eu posso tirar na atualidade? O que eu estou fazendo que eu posso abrir mão para poder fazer tal ou outra coisa que é importante para mim? Então, escolha é isso. Escolha é matar outras possibilidades, é abrir mão de outras possibilidades. E nós precisamos fazer escolhas. E a disciplina também, dentro de tudo isso daí, a disciplina, porque vai ser tentado a roubar aquele tempo. Escolha sem disciplina é fé sem obras. É, exatamente. Então, tem que ser a disciplina. Eu acho que esse ponto, disciplina, é um dos pontos fundamentais para as mulheres que são mães de filhos e que acabam, muitas vezes, tendo jornada dupla. Essa é a minha realidade. E agora, durante a pandemia, o professor dá aula em casa. É uma festa. Agora, conseguir estar em casa e não estar no trabalho, estar no trabalho, não estar em casa, é impossível. Não dá. Não dá. Não dá. Eu sei que eu sou um caso específico porque eu sou docente da pós-graduação. E, ao contrário, a pós-graduação funciona diferente, em diferentes países. Por exemplo, na Europa, pós-graduando, é assalariado. Então, o doutorando ganha salário e ele tem direito a férias e paga imposto. Agora, aqui, pós-graduando, é bolsista. Ele não tem férias. Certo? Isso significa que, nas férias, o orientador continua trabalhando. Orientando. A soft skill da raça desenvolvendo no brasileiro mais do que qualquer outra população no mundo. Acima de qualquer lugar. É. E, quando eu engravidei, eu louvo a Deus muito pelo meu marido, porque é o meu maior incentivador, depois dos meus pais. Os meus pais me incentivaram durante toda a minha adolescência, ele está sentado ali. Eu fico emocional toda vez que eu penso. O professor da Bahia, que agora é um amigo meu, ele falou assim, eu quero conhecer o teu marido, porque ele deve ser um anjo. Ele é. Porque, realmente, tendo três filhos, sem esperar nada, sem planejar nada, porque era para ser infértil, Marcos era para ser infértil, não infértil, conheço nenhuma, Deus curou completamente, vai ter três. E o terceiro foi no pós-doutorado, início do pós-doutorado. E eu estava tão lerda, mas tão lerda, e eu normalmente sou ligada na tomada. A minha chefe chegou para mim e falou assim, Angélica, você não é assim. Eu sei que não. Normalmente, eu não sou grávida. A gente se torna outra pessoa, o cérebro entra em uma sopa hormonal. E aqui, eu quero dizer, realmente, para as grávidas, para as que amamentam, tem um versículo que está, eu não sei, não tem o incetecimento em Isaías 54, mas está lá em Isaías, que diz assim, que Jesus, ele é o pastor que, as grávidas e as que amamentam, ele guia amassamente. Eu tomei isso por chave para mim. Eu falei, amém, senhor. Você não cobra de mim o que eu não posso dar. E eu não mais me submeti a nenhuma carapuça de culpa. E eu falei, o que eu posso fazer, eu faço. E eu tenho um volume de trabalho muito grande, mas eu não deixo que isso seja uma ansiedade na minha vida. Eu disse, o senhor está nas suas mãos, o projeto é teu. E no pós-doc, graças a Deus, a minha chefe liberou para eu trabalhar meio período. E aí, disciplina foi fundamental, porque não tinha como não levar trabalho para casa. Sem dúvida. Mas deu certo. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, mas antes de a gente terminar, eu quero trazer uma questão que está diretamente relacionada ao propósito, que é a questão do tempo. Lá em Eclesiastes 3, fala que existe tempo para todas as coisas. E eu quero linkar com a minha história. Então, eu há 16 anos recebi uma palavra sobre a questão que eu seria pastor. se cumpriu há dois anos atrás. Nesses dois anos, eu já estava tocando paralelo na empresa que eu trabalhava, o mundo corporativo, e a igreja. E, dadas as circunstâncias, novembro do ano passado, eu acabei saindo da empresa. E aí, o grande dilema. venho agora para o tempo integral, volto para o mercado de trabalho, a questão do tempo minando a minha cabeça, você está ficando velho, o tempo está passando, e, tomado algumas, tomado, assim, por acontecerem algumas coisas, alguns fatos, nós acabamos tomando a decisão de mergulhar de cabeça na questão do tempo integral. Ou seja, viver 100% do propósito que Deus tem para a nossa vida, para mim, e a vida da minha esposa, a Ingrid. Mas existem pessoas que talvez elas ainda não chegaram nesse lugar. Ou ainda, talvez, na cabeça delas, elas não vão chegar nesse lugar. Que é a questão do tempo. Como trabalhar com o tempo? Então, eu queria lançar essa pergunta e que nós já pudéssemos também caminhar para as considerações finais, para a gente, infelizmente, encerrar esse tempo tão gostoso. Então, como é essa questão do tempo em relação ao propósito? Jesus viveu 33 anos e meio. E tudo o que ele fez que está registrado e que mudou toda a nossa história, embora ele tivesse as palavras que ele recebeu a respeito do que ele ia ser, antecederam milhares de anos a seu nascimento. E aí, teve todos os 30 anos de vida dele, onde fez o quê? Ajudou o pai dele no trabalho, desenvolveu suas soft skills, desenvolveu hard skills que depois ele nunca mais usou quando entrou no ministério e jogou fora, suas hard skills, deixou de ser, assim, na prática, um carpinteiro quando ele inicia o seu ministério, mas ele fez aquilo que ele tinha para fazer agora. Então, se você não sabe o que fazer, respira fundo, entra na presença de Deus, porque assim, quando a gente fala, agora falando como adorador, quando a gente diz assim, ah, vamos chamar Deus para vir aqui, não é bem assim que acontece. Ele já está aqui quando isso aqui era gramado, era terra, areia, não tinha cimento, não tinha gente, a glória dele se manifestava, a presença dele já estava e o propósito que ele tinha para você, para mim, já existia. Então, é nós que temos que entrar nesse lugar e ao entrar nesse lugar faz a coisa mais certa a fazer agora, primeiro. Olho no futuro, foco no presente. Então, Jesus passou todos esses 30 anos de vida vivendo normalmente até a hora que chegou o momento dele. Quando chegou o momento, ainda vai para o deserto, para jejuar, mortificar mais um pouco a carne, ser provado, volta, e isso que o propósito dele não era ser um empresário de sucesso, o propósito dele não era ser um grande rei naturalmente vitorioso, o propósito dele não era ser, o propósito dele era morrer por mim e por você. Então, se fosse um de nós, ai Deus, qual é o meu propósito? Meu filho, o teu propósito é morrer. E aí, para você que está buscando a tua jornada, que está buscando o teu propósito, encontra primeiro o teu propósito eterno, porque você vai ter um propósito nessa vida passageira que você pode cumprir, pode fazer, não tenha pressa, faça o que tem que fazer agora, porque as promessas de Deus vão se cumprir, não desista de Deus, porque o tempo ele prova o quanto a gente crê na soberania de Deus. Não, tudo isso que eu passei, Deus está me testando, às vezes ele não está te testando, às vezes o tempo está mostrando a soberania dele para você. E no final de tudo, a gente acaba lembrando que para ser profissional é uma escola de sucesso, para ser um bom médico é uma escola de sucesso, mas para ser cristão não é uma escola de sucesso, ser cristão é uma escola de mártires. tem que morrer. Então, eu caminho com alegria para o meu propósito, isso não é depressão, nem desejo de morte, eu camo com alegria para o meu propósito, sabendo que vai chegar uma hora que tudo que me prende vai ficar para trás, que eu posso até ser livrado do corpo dessa morte, e os propósitos de Deus vão se cumprir. O propósito de Deus não vai se cumprir na sua vida porque você tem soft ou hard skill, o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida por causa de Provérbios 4, 28, de toda a sabedoria dos últimos 20 versículos, guarda primeiro o teu coração, porque se a tua mente, o teu lebave, ele fala, que é mente e coração, se a tua mente e o teu coração estiver em Deus, todas as tuas fontes vão estar nesse lugar, o propósito vai se cumprir. Então, é essa paz, ainda que você esteja perturbado com o seu propósito, com 40 anos, aposentado, com 50 anos, ou com 18 anos, o que eu vou fazer? Encontre o lugar da paz, lembrando que tudo aqui vai passar, e o teu propósito não vai deixar de se cumprir. Tremendo. Pegando esse gancho seu, eu quero lembrar daquela palavra que fala que há tempo, há tempo para todo o propósito, porque, para Deus, nunca é tarde, não passou o tempo. Felizmente, a gente pode voltar, a gente pode bater lá de volta, e ele vai abrir a porta. E se você hoje está em dúvida ou está angustiado, acha a sua vida sem graça, acha que não está no propósito, acha que você poderia contribuir mais, que o seu trabalho você não gosta. Eu não sei qual é a sua realidade, mas é exatamente isso que o Cris falou. Se nós tivermos um coração reto, quando a gente tem, de fato, um coração reto, é impossível Deus não te dirigir. É impossível Ele não te mostrar quando você realmente está disposto a atender aquilo que Ele tem para nós. E aquilo que Ele tem, às vezes, não é o que você quer. É difícil a gente lidar com isso, não é, pastor? Não vou dourar a pílula, não. Não é fácil a gente lidar com isso, mas a verdade é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E à medida em que você se submete, Ele te conforta, Ele traz alegria, Ele traz satisfação. É, gente, só relacionamento com Deus mesmo, para a gente poder ir experienciando, experimentando, como você falou, tendo as experiências e aprendendo a lidar. Mas nunca pense assim, meu tempo já passou, agora é tarde demais. Não, não é tarde demais. E exercite, eu sempre costumo dizer isso, exercite a gratidão por aquilo que você já fez, já viveu, por aquilo que Deus já operou na sua vida, porque isso também abre portas para a manifestação do Espírito Santo. É isso mesmo. Amém. Eu queria compartilhar algo que eu também creio que faz parte dessa geração de tempos em Deus, que é o tempo de gestação. Existe um tempo de gestação do sonho. E esse tempo, acho que tem muito a ver com 40. E, quando eu entrei na Federal, eu tinha 40 anos. E, antes disso, eu pensei assim, Deus não quer ser eternamente pós-doc, eu já estava seis anos pós-doc, que é o nome chique para escravo de homem branco. Você trabalha loucamente. E eu dava aula para medicina, naquela época já, dentro do HC, a pedido da minha chefe. E eu lembro uma vez que eu tinha me despedido dos alunos. Cheguei na sala dela, não tinha ninguém lá. Eu me dobrei e chorei, 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 chorei convulsivamente. E, orando em língua, eu comecei a dizer, o Senhor me dá a medicina, o Senhor me dá a medicina, o Senhor me dá a medicina. E chorava, e chorava, e chorava assim, Angélica, você é uma louca. Eu creio que, realmente, o Espírito Santo faz você gemer e sofrer até que o sonho do Senhor realmente se cumpra. Mas isso faz parte do processo. O deserto faz parte. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que foi um tempo muito precioso. Nós tínhamos aqui muitas perguntas. Nos perdoem de não poder responder todas elas. O tempo, infelizmente, ele urge, né? Passa tudo muito rápido. Mas eu quero deixar no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 12, diz que o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, Deus queria que nós déssemos glória e honra a Ele. Então, acima de tudo, né? Independente do propósito, independente de tudo aquilo que nós conversamos aqui, que a nossa vida, em tudo o que nós fizemos, nós possamos dar glória para aquele que vive para todos sempre. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.